Salve família, tá começando mais um vídeo aqui no canal Se você é novo já se inscreve aqui embaixo, certo? Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Deixa o like que é muito importante Como você já sabe o YouTube Saber que vocês gostam do meu conteúdo Pra não perder nenhum vídeo, certo? Bom família, como vocês sabem no vídeo de hoje A Letícia vai me maquiar novamente Quem me acompanha no Instagram Vai tá passando aqui também, certo? Meu Instagram e o da Letícia já seguem a gente bastante também lá Por mais que eu tô um pouco afastado lá Mas segue lá, que logo menos eu tô de volta E família, quem me segue lá já sabe que A Letícia já me maquiou uma vez E ela tá ali ajeitando as maquiagens E daqui a pouco ela vai me maquiar novamente Certo? Então família, deixa muito like no vídeo, certo? Eu vou tá posicionando a câmera aqui no ring light Eu não vou ficar gravando muito conteúdo repetitivo Pra vocês, só trollagem, só trollagem Porque acaba ficando chato E acaba virando tipo meio que rotina, certo? Tem um canal só de trollagem Então vou fazer a vontade Vontagem é fogo Vontade da Letícia Deixar ela me maquiar Lembrando que não tenho preconceito Não tenho masculinidade É como que fala aquele negócio lá, vida? Masculinidade Mas... Mas... O que que é os treco tudo Que você vai me maquiar É isso? Então é isso aí família Vai ser um passo a passo Maquiando eu Certo? Então acompanha o vídeo Vou posicionar o celular no ring light ali, certo? Então lembrando família Se você estiver gostando dos conteúdos, certo? Já deixa bastante like aí Que vai me ajudar bastante Comenta bastante ideias de vídeo aí Que vocês querem pro canal, certo? E... Se vocês querem vlog também Tipo mostrando Se vocês querem que mostre o pessoal da mansão Também é uma boa Posso tentar trazer pra vocês, certo? E bom, é isso família Eu vou posicionar o celular aqui, certo? E a Letícia vai me maquiar Família, é o seguinte A Letícia A gênia Ali Ela teve uma ideia melhor, certo? Nossa, olha os pedreiros Ali ó Esquece A Letícia Ela teve uma ideia melhor Que é o seguinte Que a gente vai fazer A Letícia e a Nina Vai maquiar A Letícia vai me maquiar E a Nina vai maquiar o W E a gente Eu e o W Vai descer na mansão Tipo pra todo mundo E perguntar Quem ficou mais bonito Tipo qual foi a maquiagem melhor, certo? Então família O vídeo vai ser esse Nina Tatuou Eu ia falar tatuou Nina maquiou o W E Letícia maquiou o Murilo, certo? Olha lá A Nina chegou aqui agora Ó a Letícia Teve uma ideia de vídeo melhor Tipo Olha lá Da Blay Parsa, chega aí Amigo, olha o que eu pensei Eu vou maquiar o Murilo E a Nina maquiou a você A gente monta ele Tipo E a gente faz uma competição E eles vão andar lá na casa Mas vai descer na casa, parça E as pessoas da casa vão votar Vai votar Qual a maquiagem ficou melhor Quem montou melhor, entendeu? Vamos, parça Vamos, parça Vamos Não, parça Vai sim Vai, sim Vai mesmo Você tem masculinidade fácil Seu comédia Vem aqui Não vira as costas pra mim não, louco Vem aqui, parça Falturinha, parça Falturinha, tio Vai Vai, vamos Vamos sim Então, macho Macho Tá bom, amor É melhor o seguinte A gente vai tentar posicionar a câmera Ou chamar alguém pra gravar aqui, certo? Que vai mostrar Eu e o W Vai, vai Comece Que comece, meus diabos Ó, câmera não fala, tá? Vai se ferrar, vai Olha lá Para O que é isso que você vai passar já de imediato? É base? Corretivo Corretivo? É Tá ligado, né? Ó, tô com inveja de mim É porque ele tá de polinha Não faz, você não me desconcentra não, certo? Vem mostrar o rosto dele Quando ele vai me desconcentrar Pra eu errar Não, deixa ele Deixa ele Olha que lindo Fala de falar, a câmera não fala O que que é isso? É corretivo ainda? Pra corrigir meus erros? Ah, eu não tenho Já parece um peixinho mesmo comendo comida Ai, vida, tá perdida Tô procurando meu pincel Olha o tom de pincel que tem na minha mão Já vou colar os cílios Também tem dois cílios Não tem cola? Tem, tem Achei a minha É, esquece Sem zoar os cílios, hein? Falando sério Mano, parça Esse bagulho dos cílios incomoda demais, louco Não me incomoda Incomoda sim, parça Já vou lá Menos, fica quieto Olha o W, eita Pega Eu gosto de brilho Agora, negra, chega Depois vocês vão tirar essa maquiagem de tudo, tá? Eu não vou ficar me matando lá Pode enfarar o rosto Feche o olho Pode falar Nossa, sua pálpebra é bem pequena A pálpebra do Maria do Olívio, diria, maquiagem Nossa Filha, nós é homem Nós nem é mulher, não Pra ter pálpebra Báguinha de pálpebra Verde aí, ó Realmente, não Tem o dobro daí Pra esfumar Como que é o nome desse bagulho? Pálpebra Pálpebra Gente, agora ela vai passar Bárbulo colorido Não, a gente vai preencher sua sobrancelha Vixe Minha sobrancelha já preenchi Eu vou preencher do outro não Só não foder Olha lá, pai Seu namorado já vai te deixar com volta a menos Entendeu? Gente, acabamos de finalizar a maquiagem nos meninos Eles tão lindas Vocês não tem noção de como eles ficaram boneca Presença VIP toda Quem quer ver a gente? É isso, gente Agora a gente vai dar um tour pela noção A gente vai mostrar como se ficaram Filmar somente a reação das pessoas Filma a gente de costas No final Vocês vão ver Olha isso Tadada É É É É É É É É É Eu e a Letizia Pô, vai usar o meu negócio e o balbo ali. Vamos tocar aquele bebê com isso, ó. Muremões, eu vou funcionar. Como que eu tava olhando pra aquela menina ontem? Atenção, a entrada é só mesmo. Não, 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 não. O que você achou, Gabi? Tá super top. Super, né? Vem, vem, vem. Ô, Gabi! A gente tem uma filha aí, ó. É um ódio! É um ódio! Gente, por favor, qual vocês acham que tá melhor? Tá mais bem montado. Qual que é o nome de cada uma? Avalie a maquiagem, por favor, quem não trabalha pra fazer. Isso aqui é a Muzinho. Isso aqui é a Muzinho. Tem que ir aqui... Não sei. Ó, isso aqui é a Murilo. Para de mulher. Vai lá, vocês estão atrapalhando a futebol. Olha esse cara, tá atrapalhando a futebol. Ó, rapidinho aqui. Quem gostou da roupa do Murilo, bate palma. Não, que roupa, é maquiagem. Por favor, não é trabalho pra fazer. Quem gostou da mulher, bate palma. É a mulher do P, com Manuel. Vai, bate palma. Vai, bate palma. Tá aparecendo o efeito do Insta. Tá bom, tchau, que vocês estão atrapalhando os conteúdos. Ó, calma aí, ó, calma aí. Quem botou o olho, você fecha o olho também. Galera, olha as bonecas. Quem botou na maquiagem? Eu gostei dessas aqui, ó. Tá bobiando? Não, vai, vai dar palma. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho os dois, pra mostrar os cílios. Feche o olho. Fechem o olho. Vamos gravar, vamos gravar. Quem gostou da maquiagem, faz palma. Você deu choro, você deu choro. Que absurdo. E aí, eu acho que não. Eu acho que competição agora. Vapim está atrapalhando o conteúdo dele. Deixa eu filmar vocês dois aqui. Agora faz aquele vídeo. Vem não, é aqui os dois. Vem cá, vem cá. Desfila. Desfila. Uma pega na mão da outra, dá uma volta. Essa parte vai ter uma musiquinha. Beijinho agora. Direito. Vai, direito. Vai pegar vocês lá. Vou pegar, vem. Vou pegar, vem. Ela chata. Pode tirar já essa cara. Caramba. Família, só lembrando que a gente não tem preconceito de nada, tá bom? Isso não passa de uma brincadeira. A gente não tem preconceito. Foi só pra zoar com o pessoal da casa aqui, certo? Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa muito like. E é nóis, tamo junto. Gente, ó, essa é minha maquiagem. Essa é a do WE. Comenta aí, certo? Qual maquiagem que vocês gostaram mais. Qual look que vocês gostaram mais, certo? Do WE foi a Nina que fez. E o meu foi a Letícia que fez, certo? Então, se vocês gostaram, deixa bastante like no vídeo, certo? Comenta bastante aí. E se vocês quiserem aquela meta de like, certo? 10 mil likes, vamos trazer a parte 2. Pra maquiar a Letícia. Nós vamos maquiar ela. Nós vamos maquiar ela, certo? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Tamo junto.